Ah, ranho chato! Ah! O que? A prova é um pau! Nossa! Calma! Preciso chegar na sala de aula! Ah não! Me ajude, por favor! Ah, minha cabeça! O controle? O que aconteceu? Parece que todo mundo congelou! O que? Como? Que estranho! E se eu apertar esse botão? Uhul! Um controle mágico? Uou! Ele pode congelar o tempo! Hum! Ninguém pode ficar sabendo disso! Uhul! Uhul! Ai! Oh, Mindy! Olha o que você fez! Meu vestido! Desculpa, irmã! Eu tenho uma aula! Tchau! Oi de novo! Desculpe! Essa está reservada! É a cadeira do Tom! Talvez na próxima! Ok! Oi, Mindy! Oi! Ele é o namorado dela? Mindy! Senta aqui! Ela vai se surpreender! Finalmente! O que é isso? Está rolando aqui! Isso não pode estar acontecendo agora! Oh, não! Vou passar tanta vergonha! Compre, Mindy! Muito bem, Ruth! Missão cumprida! Eu sou a mestre das pegadinhas! Olha o mão vermelha pela saia dela! O que é que eu... Você vai ver só! Vamos voltar atrás! Oh, Mindy! Senta aqui! Muito obrigada, Ruth! Sem problemas! Aqui está! Ninguém está vendo! Agora, passar! Vou limpar essa sujeira! Logo, logo, o Karma vai te atacar! Vou mostrar pra você! Esmalte de unhas em um... Ok, lá vamos nós! Eu diria, vermelho pra todo mundo! Vamos fazer mais um pouco! Desculpe, professora! Ei, agora é sua vez! Falam por aí pra não subestimar o poder do esmalte vermelho! Bom, o vermelho é o novo rosa! Você parece surpresa! Bom, a vida é cheia de surpresas! Pronto! Agora é hora da revanche! Play! Que nerd! Sim, essa vai ser épica! Por que ela está tão quieta? Ai, minha calça! Alunos, quem fez isso? O que você fez? Evidência! Outra evidência! O que é isso? O que não aconteceu? Olha só pra isso! Basta! Vocês duas vão ir para a detenção! Detenção? Uma menina linda como eu não pode ir pra detenção! Babacas! Oh, Tom! Ele é tão lindo! Um dia vou ficar com ele! Logo, meu amor! Vamos retocar o batom! Oh, ali está ele! Oi, Tom! Ah, sim! Oi, Mandy! Como você está? Eu sou bem! Ei! Esse é o meu Tom! Hum! Pausar! Sim, eu sei! Vou te ajudar com isso! Pronto! É assim que se coloca batom! Os seus cílios também precisam ser retocados! Super cílios para uma menina super má! Esse estilo realmente reflete sua personalidade! Agora um pouco de cor aqui e aqui também! De volta à vida! Play! Ah, eu amo rosa! Você gosta da cor dos meus lábios? O quê? Veja por si mesmo! Ok! O quê? Ih, meu! Como? Ah, não! Mandy! Mandy! Foto! Não! Por favor, pare! Você está rindo do quê? Pronto! Me deixe em paz! Olha! Agora estamos quentes! Química! Hora de experimentar! Vamos ver o que esses dois fazem! Soluções bem cores diferentes! Veja só! Elas criam nuvens bonitas! A mistura está pronta! Agora para o próximo passo! Mexer! Uau! Não sabia que os laboratórios de química tinham glitter! Ok! Parece que... Precisa de um ativador! Talvez isso funcione! Isso é suficiente! Isso é suficiente! Eu acho! Isso! Está quase pronto! Ainda precisa de um brilho! Isso! Talvez mais! Agora vamos massagear um pouco também! Uau! Isso é incrível! Brilhante! Estica muito! Uau! Gente! Experimenta excelente! Sério? Ah! Mais! Oh! Obrigada! E aí? Como o Tom está se saindo? Tóxico? Mais tóxico? Combinação perfeita! Ah! Ah não! Preciso parar isso! Vamos misturar essa... O que fazer? Oh! Oh! Já sei! Você não vai precisar desses, Maya! Ah! Tudo pronto, Tom, meu amor! Ah! Desculpe, Maya! Mas eu acho que vai ser divertido! Ah! 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 Agora play de novo! Soluções tóxicas! Ah! Vai ser explosivo! Uau! Ah! Uau! Uau! Tom! Muito bem! Você vai receber um... Uau! O que está acontecendo? Eu estou com fome! Ah! Desculpe! Aqui! Tom! Oh! Obrigado! Muito bem! Vamos comemorar o sucesso! Ah! Está vazio? Ah! Eu queria um cookie agora! Que pena! Oh! Pobre Tom! Talvez! Talvez eu possa fazer cookies para ele! Uau! É a minha primeira vez! Parece que fazer cookies não é fácil! Mas faço qualquer coisa pelo meu tom! Parece bom! Eu acho! Para o forno! Vamos colocar um timer! Quinze é suficiente, né? E agora é só esperar! Ah! Que cheiro bom! Ah! Ah não! Estou com fome! Eu vou pedir comida! Talvez pizza! Isso! Quem é? A pizza já chegou? Sim! Entrega! Aqui está a sua pizza! Não tão rápido assim! Primeiro o dinheiro! Ok! Dinheiro! Dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Já sei! Mais rápido! Sim! Já vou! Pausar! Agora é a hora da pizza! Hum! Deliciosa! Eu posso comer toda sozinha! Hum! Hum! Maravilhosa! Oh! O rapaz da tele! Hã? Eu ainda preciso pagar ele! Ah não! Preciso devolver a pizza! Ah! Claro! O botão de voltar vai ser o meu melhor amigo hoje! Isso! Fechar a caixa! E play de novo! Então... Tudo bem? Desculpe! Sou alérgica a peperoni! Que seja! Tem algo queimando! Meus cookies! Ah não! O que eu faço agora? Controle! Vamos lá! A língua tem mais usos do que você imagina! Vamos voltar no tempo! Cookies perfeitos! Eles precisam de uma cobertura! Uau! Lindos! Ele vai adorar! Cadê o Tom? E aí meninas? Oh! Ele é tão incrível! Vou dar os cookies pra ele! Desculpe diretora! Por que esses cookies estão na minha escola? Eu não gosto disso! Você sabe que não deveria trazer comida de casa pra escola? Resolver isso! Você tá me tirando? Você está na escola! Já terminou? Acredito que sim! Quer um cookie? Você entendeu! Tão gostoso! Esse cookie tá muito bom! Obrigada, diretora! Esquece! Eu vou! Muito bem, controle mágico! Isso não vai acontecer! Câmera lenta! Vem comigo! Vamos colocar você a uma distância segura! Vem aqui! Você vai se divertir com isso! Segure firme! Divirta-se! Ok! Se prepare, Mindy! Por que o rosto dele é tão lindo? Nossa! Lábios! Ups! Friozinho na barriga! Desculpa! Preciso ir! Essa foi por pouco! Hora de voltar ao normal! Velocidade normal! O que aconteceu? Tão divertido! Estranho! Cookies? A Mindy deixou eles aqui? Parecem deliciosos! Também tem cheiro bom! Delicioso! Por sinal, cadê ela? Talvez aqui? Ah, ela tá lá! Ei, Mindy! Foi você que fez isso? Não! Não fui eu! Tem certeza? Mas... A mensagem diz que foi você! Bom... Então, obrigado! Turma! Hoje vamos ter uma aula sobre como transformar sementes! Isso! Vamos começar! Vamos trabalhar juntos! Aprocele a sua mesa! Os sapatos! Crianças! Isso! Aqui estão as suas sementes! Muito obrigada! Vamos precisar fazer um buraco no solo! Precisa ser grande o suficiente! Coloque as sementes e vamos enterrar elas! Isso! Vamos colocar água! Olhar onde as sementes foram enterradas e ao redor! Agora precisamos esperar! Por alguns meses! Como eu vou chamar a atenção dele? Já sei! Você quer ver a árvore? Lógico! Mas como? Deixa comigo! O controle mágico vai resolver de novo! Vamos pular pra frente! O que está acontecendo? O quê? Sementes no vaso! Assim! O quê? Uma árvore! Uau! Tem limões! Um limão de verdade! O quê? Inacreditável! Uau! Muito bem, Tom! Nota 10! Conseguimos! Meu pai foi um fazendeiro! Muito bem! Muito obrigada! O seu pai foi o quê? Vem aqui! Uau! O quê? Eu tenho algo pra te mostrar! Um controle? Chega mais! Tá vendo elas? Mais bigode! Mais barba! O que tem elas? Deixa só! Viu? Elas estão congeladas! Agora podemos fazer uma pegadinha! Que legal! Vamos fechar essa mão pra cá! Ok! Essa é a melhor parte! Você fica muito bem com o bigode! Pronto! Agora pode! Para, para, para! O que foi? Vamos fazer uma pegadinha com mais gente! Olá, diretora! Diretora Rúmia! Não se esqueça da cabeça! E pernas! Acho que está pronto! Eu tive uma ideia! Vai ser da hora! Vamos rápido! Atrasa a árvore! Ok! 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 Vamos lá! Vem! Você! Você também desenhou no meu rosto e não na foto! É, me desenhou na foto e não no meu rosto! O que está acontecendo aqui? O que é essa bagunça? Minha foto! Está arruinada! Inaceitável! Detenção! Aluna, problema! E essa é para você! Elas vão aprender a lição! Eu amo este controle! Ah, que brincalhona! A minha revanche vai te pegar muito bem! Posso sempre pedir para o papai um novo colar de pérolas! Até mais! Até mais! Peguei você! O controle! Ah, não! Quebrou! Você está bem? Não! Preciso consertar ele! Ok! Vamos tentar! Talvez as pilhas! Lixo! Pinça! Vamos retirar um pouco de lixo! Saiam daí, aranhas! Vocês não deviam estar aqui! Nojento! Eu tenho pilhas novas! Com sorte, você vai se recuperar logo, meu bebê! Só colocar isso aqui... Agora os cabos! Dois vermelhos? Não! Um azul e um vermelho! Ótimo! Preciso deixar firme no lugar! Vamos testar! Pronta? Preciso de um corativo para esse arranhão! O seu machucado está protegido! Mais um... E pronto! Achei você! Mindy, lave a louça! Agora! Sim, mãe! Está indo! Teve alguma festa aqui? Não preciso me preocupar! Eu tenho você, meu pequeno controle mágico! Quando isso vai acabar? É... Está grudento! Eu preciso de ajuda! Não está funcionando! Quem é? Tom! Para você! Oh! Estão lindas! Obrigada! Você quer entrar? Talvez... Sim! Com certeza! Você vem na hora certa! Entre! As coisas que eu faço pelas garotas! Tudo bem? Sim! Bom! Isso é bom! Ah! Sou pronto para a segunda! Ah! Tom! Ei, Tom! Oi, Mindy! Ela de novo! Ela sempre estraga as minhas chances com o Tom! Mas se eu vou ganhar ele, eu vou! Mindy! Você vai se arrepender, Mindy! Você vai escorregar! Rápido! Obrigada por tudo! Você vem junto? Eu vou! Daqui a pouco! Ah! Oh! Não! Espere, Mindy! Ah! 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 Tudo bem? Ah! Não! Ela desmaiou! Ele sempre esteve do meu lado! Rimos juntos! Tudo acontece tão naturalmente! Eu acho que não preciso mais do controle! Tudo bem? Eu tenho meu herói! Ei! Acorda! Acorda! Tom? Ah! Mindy! Você está bem? Eu estava preocupado com você! Tom! Eu acho que eu não preciso mais disso! Tem certeza? Você está certa! Joga ele fora! Vamos pegar algo para comer! Ninguém está aqui! Eu vou pegar este controle! Oh! Uau! O que esse controle tem de especial? Espere um pouco! É por isso que a Mindy conseguia fazer o que quisesse! Oh! Mindy! Agora é minha vez de conseguir o que eu quero! Eu conheço esse som! Não! Eu conheço seu segredo! É hora de pagar! Se proteja! Toma essa! Por que não funciona? Ah! E o que está errado com o controle? Oh! 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 As minhas costas! Oh! Que tipo de controle é esse? Ah! Mindy! O que está acontecendo? Vamos embora daqui! Talvez eu consiga voltar no tempo! Oh! 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 Olá! Minha versão mais linda! Oh! 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 Olha por onde anda! Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! O que foi isso? Onde estamos? Vamos! Uau! Oh! Que lindo! Estamos no espaço! Onde é esse espaço? Vamos ver nossos celulares! Sem sinal! O quê? Isso não pode estar acontecendo! Espere! Mas você tem um celular antigo! Hmm! Vamos ver! Ah não! Estamos presas! Oh! O que vamos fazer? Isso! Que barulho é esse? Humanas? Relaxe! Pare! Tenho que mandar você! Mary, Mary! Olha! Vamos! Vamos! Fica longe! Sai da frente! Não! Esperem! Rápido! Antes que ele esconde! Astrofísica ridícula! Ei! Eu preciso mandar vocês de volta! Ok! Vamos encontrar o caderno para aula! Esse não! Não! Por que a mamãe coloca tanto ouro na minha mochila? Ah! Oi! Uau! Eu quero isso! Eu nunca vi nada assim antes! É verdade! Eu gosto daqui! Oh! Aqui está minha caneta de diamantes! Ah! Minha última caneta! Espero que esteja funcionando! Vamos! Escreve, por favor! Oh! Talvez eu deva tentar a técnica do sopro! Muito bem! Lá vai! Mas o quê? Belos dentes! Você tem uma caneta? Deixa eu ver! Alunos! Oi! Vamos fazer uma prova! Ah não! Eu sou muito ruim nisso! O que eu vou fazer? Ah! Já sei! A solução para qualquer problema! Ei! Pode me ajudar? Ah! Tudo bem! Passa para cá! E aqui está! Eu sou muito esperta! Eu também preciso de respostas! Não tenho como pagar por elas! O que eu vou fazer? Aham! Agora, cadê o papel com a cola para esta aula? Esse? Sim! Bora! Não se importa se eu pegar um emprestado, né? Uau! Isso é uma mão na roda! Agora vamos... Turma! O tempo acabou! Entregue as provas! Ah! Eu nem terminei! Preciso fugir daqui! Pro banheiro! Ah! O que é isso? O quê? Talvez eu possa... Desculpa! Este banheiro não é pra você! Talvez este? Ah! O robô? De novo não é pra mim! Ah! De novo! Oh! Ah! Este também não! Que seja! Espero que ninguém bata na porta! Ninguém vai querer entrar depois que eu usar também! Finalmente! Uma privada inteligente! Igual a minha! Parece minha rica privada! Infelizmente, eu sei para que servem os botões! Pronto! Só preciso de papel higiênico agora! Ainda bem que sempre tem um pouco comigo! Meu trabalho aqui terminou! O que é isso? Uma forma de fluido humano? Ah! Que cheiro! Finalmente! Vou puxar a descarga! Ah! Espere! O que são esses botões esquisitos? Sei lá! Espero que funcione! Ah! O quê? Ah! Obrigada pelo banho! Mas ainda preciso dar descarga! Não sei! Eu vou tentar este! Não, foi o errado! Fala sério! Funciona! Ah! Deu certo! Ah! O que está acontecendo? Uau! Ah! Mas eu acabei de chegar! Ei, você! Humana boba! Aqui! Ah! Minha vez! Saia! Tô indo! Sim, isso aí! Se manda! Essa garota levou uma eternidade! Nossa! Isso aqui não é minha praia? Cadê a Maddie? Precisamos dar o fora! Hã? Maddie! Luna! Você estragou minha maquiagem! Isso não é importante agora! Precisamos dar no pé! Não é seguro aqui! Blá, blá, blá! Ah! Ah! O que está acontecendo? O que é isso? Ah! Ah não! Eles estão atrás de nós! Ops! Perigo identificado! Iniciar o procedimento de limpeza! Por favor! Não toque na gente! Eu sou a sua destruição! Ah! Hora! De se livrar das pragas! Faz alguma coisa, por favor! Faz alguma coisa! Só um minuto! Aqui! Olha isso! Ah! Tudo bem! Acho que podemos dar um jeito com isso! Mas ainda preciso confiscar esta coisa! Isso não é permitido! Isso é proibido! Ok, tchau! Ufa! Isso é tudo por culpa sua! Você quase matou a gente! Levaram meu dinheiro! Minha maquiagem! Mas você deixou cair suas coisas! Sim! Porque você me assustou! Eu estava tentando dizer que aqui não é seguro! Vamos embora! Vou ficar! Eles gostam de mim aqui! Mas você não entende! Esse lugar é... Olha só! A culpa é sua se você não tem amigos! Otária! Chega! Eu também vou ficar! E vou provar que sou melhor! Claro! Fechado! Ok! Patético! Hã? Oh! Isso me lembra uma coisa! Eu sei como usar isso! Agora olha e aprenda, nerd! O que você está fazendo? Mostrando quem é que manda! Veja isso! Uau! O que ela está fazendo? Olha o que te faz na nossa tela! Viu? Todo mundo me ama! Sim, Maddie! Vai lá mesmo! Quebra tudo! Eu vou ganhar de você! Deixa pra mim! O quê? Uau! O que está acontecendo? Ei, pessoal! Olhem pra mim! Estou fazendo espaços novos aqui! Eu vou ganhar de você! Eu vou ganhar de você! Tá demais! Prontosa! Eu vou ganhar de você! Hã? Ah! Ah! Você é uma bruxa! Eu vou te mostrar! Ah! Eu amo! Olha isso! Hora de impressionar! Minha cabeça! Ah, não! O propósito contigo! Aqui estão vocês! É hora de... Espere! Oh, olha! Bora! Desta vez, eu tenho que pegar vocês! Elas estavam bem aqui! Cadê vocês? Estão aí! Tchauzinho! Finalmente peguei vocês! Venham aqui! Mas o que? Mas como pode isso? Rápido! Antes que ele nos veja! Conseguimos! Finalmente! Não! Ei, não entre em pânico! Eu só quero mandar vocês pra casa! Aqui está o portal! Viram? Agora estamos livres! Podemos ir pra casa! E aí? Tchau! Tchau! Vamos sentir saudade! Certo, eu vou nessa! Vão concordar! Uhul! Jodeus! Tenha uma boa viagem! Aham! E pronto! Ah! A nossa primeira semana juntos! Ah! Jerry! Ah! É! A gente está terminando! Desculpa! Como você pode fazer isso? Aqui está o seu término! Espere! Jerry! Está terminado! Delicioso! Eu quero achar o meu amor verdadeiro! Miau! Miau! De onde vem esse... Miau! Ah! Vem aqui, gatinho! Eu vou te amar pra sempre! Muah! Boa noite, gatinho! Miau! Miau! Eu prefiro as sombras! Miau! Miau! O que é? Ah! Miau! Gatinho! Miau! 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 Gatinho! Miau! 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 Oi, Mandy! Gatinho Mau! Quem é você? Miau! Desculpe! Eu não quis te machucar! Esse é o meu nome! Ah! Tom? Ah! Meus sonhos se tornaram realidade! Ah! Tom? Brilhante! Prágil! E se... Não! Miau! Eu preciso! Eu disse não! Miau! 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 Há tempo! Ops! Miau! Lindo! Hã? Miau! Tão lindo! Miau! Miau! Tô tão animado! O que é isso? Miau! Ok! Basta! Eu tenho algo melhor pra você! Miau! Cocô de coelho? Miau! Aproveite! Vou pegar um pouco de leite! Ah! 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 Eu não quero isso! Tom! Com a sua comida! Prove! Você vai gostar! É gostoso! Sério? Mente? Vamos fazer outra coisa! Delicioso! Tom! Modos! Posso comer isso? Não, Tom! Tão fofo! Como é isso? Gostoso! Pelo? Problemas de gato? Tom! Acho que você precisa de um banho! 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 Miau! Não! Socorro! Não! Hora do banho! Por favor! Eu não vou passar! Você nunca vai conseguir me colocar assim! Vamos lá! Eu te odeio! Fica! É apenas água! Essa escova! Esta escova é especial pra você! Tão macio! Viu? É bom pra você! Pronto! Viu? Tão, tão limpo e macio! Oh, pobrezinho! Hora de secar! Mau! Mau! Um lavador de cérebro! Ahn? Vamos secar você! Miau! Não! 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 Não se mexa! Tom! Eu não quero! Miau! Ahn? Olha só o meu cabelo! Eu tenho algo para seu cabelo! Ahn? Mais uma coisa? Eu sou um gato! Miau! Miau! Mau! Pum! Funcionou! Miau! Miau! Funciona! Vamos assistir TV! Miau! Uau! Temos que pegar! Como? O que está acontecendo? Miau! Divertido! Miau! Miau! Tudo bem? Tom, é apenas uma TV! Fácil! Você vai gostar disso! Oh! Você é tão fofo! Hora da TV! Ahn? Cadê o controle? Puts! E agora? Não vou acordar ele! Calma! Calma! Ahn? Não vou acordar! Olha! Tão macio! É pra você, Tom! Sério? Miau! Eu amo isso! Boa noite, Tom! O que foi isso? Vou conferir! O quê? Tão cansada! Gato de guarda! Ninguém pode perturbar ela! O que tá acontecendo? Você quer brincar? Vem aqui! Você é meu! Você é meu! Peguei! Não se mexa! Estou te vendo! Tom, talvez seja o suficiente? Meu precioso! Meu! Meu! Vou brincar mais! Eu não aguento mais! O quê? Estou atrasada! Hora de dormir! Miau! 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 Ah não! Preciso me apressar! Sério? Ele tá com uma namorada nova! Tom, você vai pra escola comigo! Miau! 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 Tom, levanta! Luísa! Um aluno novo! Vamos conhecer ele! Oi! Quem é ele? Ele é meu namorado novo! Miau! Miau! Quem é ele? Jerry, o que aconteceu? Espere um pouco! Então, Mandy, você tem um namorado novo? Ah, sim! Ele é meu namorado novo! Estamos juntos! Miau! 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 Ele é francês! Francês? Eu sei francês! Bienvenido ao Dantricol! Como estava a jordui? Fraçã! Não sabia que eu sou o reto do recenso? De qualquer forma, eu sou o Jerry! O que é isso? Precisamos ir! Senta! Não se mexa! Vou checar a maquiagem! Miau! O quê? Luís se mexendo? Miau! Eu preciso picar! Tom, senta! Fica! Fica! O quê? Espinha? Preciso trocar de maquiagem! Você é meu! Miau! 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 Sim! Peguei! Tom, o que você acha que está fazendo? Tenta só! Não, não! Olha só! É relaxante! Isso, Tom! Miau! Tão bom! Relaxante! Miau! Foi o suficiente! Muito obrigada! Senta! Tom, aqui! Miau! Miau! Que trend é essa? Assalvo! Miau! Tá tudo bem? Cai de pé? Miau! Aqui! Miau! Miau! Essas sonhas... Miau! Oh, Tom! Vou consertar ela! Miau! Obrigado! Sua tigela! Obrigado! Vou miau já! Ah! Tão estranho! Preciso descobrir! Miau! 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 O que ele está fazendo ali? Pronto! Miau! Miau! Ufa! 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 Ah! Ah! O quê? Te peguei! Ah! Espere um pouco! O que você está fazendo? É impossível ter um pouco de privacidade aqui? Ah! Desculpe! Vamos lá, Tom! Miau! 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 Gato! Romano! Miau! Tchau! Tchau! Tem alguma coisa estranha! Preciso espionar! Miau! 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 Tão lindo, Tom! Esse combina melhor! Gravata vermelha... Não! O quê? Miau! Miau! Arranha! Miau! 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 Tom, levanta! Miau! Miau! Garras! Pelo! Tijela! Sabia! Ufa! Ufa! Ah! Eu vou revelar tudo! Miau! Pai! Ninguém me engana! Sei o que fazer! Luzes! Miau! Preciso pegar todas elas! Não! Viu o jogo? Foi uma loucura, Manu! Manu! Miau! Vem aqui, Lucinha! Tudo pronto? Uau! Tão linda! Obrigada! Pare! Pare! Minha maquiagem! Eu sabia! Essa música é boa! Cuidado! Esses são os bons! Miau! Olha, Tom! Miau! Pode! Miau! Pegar! Miau! 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 O que você tá fazendo na minha festa? Você estragou tudo! Saia da festa! Sim, você é maluco! Como pode fazer isso? Espere! Não, 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 pessoal! Ele só quer ajudar! Viu só? Vamos consertar ela! Uau! Ah, da hora! Uau! Uau! Olha a balada! Vamos lançar! Vamos lá! Não pode ser tão bom assim! Miau! Miau! Brilhante! Tom! Eu preciso te falar uma coisa! Miau! Eu acho que... Eu amo você! Miau! Oh! O quê? O que tá acontecendo? Ah! 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 Eu tava sonhando! Sim! Jerry! Mandy! Vamos tentar de novo! Sim, Jerry! Nos seus sonhos! É realmente bom! Vou pensar sobre... Tchau! Cadê o Tom? My bad habits Little late nights Anding alone Esse lugar é nojento! Quem é aquele gato? Não sei como conseguem viver aqui! Uau! Ei! Não faça isso! Não era sua conta! Ah! 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 Volte aqui, Timothy Chalamet! Oh! Ah! Escola do Sem Grana? Que diabos é isso? Aqui não é como na minha escola! Mas vou entrar assim mesmo! Minha nossa! O que é isso? Hoje a colheita foi boa! Maravilha! Ok! É! Isso vai resolver o problema da meia! Isso é um... Oh! Vai pra lá! Ah! Alô! Quem tá aí? É a Maya! Ah! Quem tá falando? É a Lucy! Oi, Maya! Esse lugar é tão estranho! Ah! Fala sério! Uau! Oh! Lucy! Ela é rica! Oh! Mais ou menos! Uma garota rica na escola! Minha nossa! Minha nossa! Pega ela! Pra onde ela foi? Pra lá! Oh! Minha nossa! Os burgueses são selvagens! Gente! Ela tá aqui! Gente! Oh! Vestido legal! Troca comigo! Oh! Tô rica! É ela! Aí está ela! Me peguem se puderem! Esperem por mim! Oh! Já pra sala, pessoal! A aula vai começar! Minha cabeça tá doendo! Oh! Lá está ele! Oh! Ei! Pode entregar isso pro Tom? Hã? Você é lindo? Vou mostrar quem é lindo! Sou a rainha do sem grana! Ei, bonitão! Isso é pra você! Oh! 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 Me desculpe! Tudo bem! Ah! Você é lindo! Só que não! Ah! Ei! Ah! Não! Ele me odeia! Isso foi pesado! Alfred! Traga um café! Aqui está! Esconda! Esconda! Abaixa! Ah! Tom! Não recebo o suficiente pra isso! Eu trouxe café! Você aceita? É sério? Um café? Ah! Eu tenho que misturar com leite! Ah! Ah! Que? Quase lá! Ah! Vamos, bebê! Ah! Hora do coquetel! Você é lindo! Oh! Valeu! Claro! Te devo essa, Alfred! Ei, olho bonito! Meu coração está batendo por você! O meu está batendo também! Mas por que tão rápido? Por favor, me ajuda! Ah! A capirinha! Uhul! Alguém se habilita a resolver a... Uhul! Estadão! Legal! Isso é sério? Uhul! Uhul! Código marrom! Temos código marrom! Eca! Bé! Aqui está! Uhul! Mocinha, este lugar é só para ricos! Você sabe com quem está falando? Desculpe, por gentileza! Ela? Rica? Oh! Cadê o banheiro? Oh! Alvo identificado! Hum! Deseja fazer o pedido? É! Talvez daqui a pouco! Veja! Isso é o que temos no cardápio! Ela me lembra a Mandy! Se fosse sem grana! Ah! Eu vou querer... Ah! Água! Me dá água! Desculpe, mas é preciso pagar adiantado! Fique com o troco! Uhul! Yeah! Então, de que cor é para o Lamborghini? Uhul! Miau! Oh! Espera! O quê? Oh! Kit depilatório emergencial! Ok! Você consegue, rainha! Ah! Vamos ver! Espuma de barbear e lâmina! Mãos à obra! Ah, não! Isso não é sour cream! Uhul! Que arraso! Uhul! Uhul! Por que demorou tanto? Você sabe da descarga? Uhul! 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 O quê? Segurança! Uhul! Isso me deu dor de cabeça! Uhul! Vai na frente, chefe! Aí está ela! Uhul! Meninas, está na hora de dormir! Mas pai! Oh! Ok! Uhul! Pai? Ok! Onde eu vou ficar? Uhul! Preciso... Uhul! Desculpe! Uhul! Devagar! Devagar! Uhul! Desculpe! Uhul! Ah, eu vou cansado! Uhul! Uhul! Imagine que é Tom Holland! Credo! O Tik Tok vai me salvar! Ah, ainda bem que sempre ando preparada! É como se... Uma força invisível me impedisse de... Uhul! Ah! Um rato! Ah! O quê? Oh! João Wesley! O quê? João Wesley? Sim! Ele é nosso pet preferido! Boa noite! O que não faço, por amor? Bué! Boa noite! Oi, gente! Bom dia! Bom dia! Turma! Hoje é dia de prova! Hã? O quê? Ah! Uma prova! Que legal! Ah! Vamos! Anda! Isso! Então é D... D... E... Ah! 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 Que barulho é esse? Música legal! Desculpe! Tem que terminar! Uhul! Uhul! Eu preciso ajudar ele! Assim, quem sabe ele gosta de mim, né? Meninos! Como estão indo? Não sei nada! Oh! Vamos ver! Uhul! 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 Sou um gênio do mal! Uhul! Mandy! O que é isso? É para o Tom! Uhul! 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 Façam suas provas! Mandy! O que é isso? Uhul! Espera! Uhul! Uhul! Use isto! Mas... Aqui não tem sol! Uhul! Uau! Essa garota é um gênio! Ha! Isso é irado! Uhul! Uhul! Pessoal! Tá na hora de entregar as provas! Uhul! 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 Onde você conseguiu isto? Ah! Encontrei aqui! Uhul! Uhul! Oh! Te achei! Tom! Mandy! Vocês dois tiraram a mais! Uhul! 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 E hoje é o dia dos pais! Uhul! 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 Vamos, papai! Você é o melhor pai de todos! Uhul! Dia dos pais? Uhul! Mãe! Mãe! Que bom te ver! Oh! É hoje que vou conhecer minha futura sogrinha! Uhul! Uhul! Ah! Tem médico aqui! Tá doendo demais! Preciso de ajuda! Aposto em si! Não se preocupe, senhorita! Vamos dar um jeito! Fique calma! Estamos perdendo ela! Aqui tem mais! Melhor do que antes! Obrigada! É nosso trabalho! Aqui está a conta! Ah! Dez mil? Não temos esse dinheiro! Ladrões! Então devolva tudo! Que perda de tempo! Você tá bem? Não se preocupe, querida! Eu sei o que fazer! Oh! Vai ficar tudo bem! Hum! Só tem uma solução! Hahaha! Oh! Ah! Não se preocupe! Mastigue! Ótimo! Tá saindo como planejado! Boa menina! Uau! Aliviou bastante! Muito obrigada! Legal, mãe! Eu tenho que ir! Não, não, não! Olha que oração! Fique com a gente hoje! Tom! Boa noite, mãe! Vamos para o meu quarto! É! Esse é o meu quarto! Legal! Gostei! Ah! Oh! Vou apagar as luzes! Boa noite, Tom! Boa noite, Mandy! Hum! Que barulho é esse? Minha nossa! Não tô preparada pra uma cena do pânico! Tá limpo! Vamos lá! Oh! Ah! Ladrões! Oh! 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 O que tá acontecendo? Ah! Ladrões! Não tem nada pra roubar aqui! Oh! É! Não tem nada pra roubar! Roubamos isso dos vizinhos! Vocês estão precisando mais do que a gente! Mandy? Acho que precisamos devolver! Oh! Oh! Me mostra a casa! Ah! Você tem razão! Que bom que você está aqui! Ah! Mandi? O que você está fazendo aqui? Oh! Kim! Oi! Você conhece ela? Que roubo horrível! Você precisa de um look novo! Uou! Oh! Oh! Bem melhor! O que isso significa? Hum! Credo! Na verdade, a Mandy é a garota mais rica do planeta! Ah! Entendi! Você é só mais uma riquinha mimada! Tom! Espera! Deixa ele! Vamos, Mandy! Oh! Eu vou lutar por ele! Ah! Desculpa, Mandy! E uma guitarra novinha! Minha nossa! Oh! Eu não quero isso! Mas, Tom! Sei mais! Mas por quê? Fiquem com o troco! Nem sei o que dizer! Olha só esse colapso! Uou! Legal! Estamos ricos! Muito obrigado! Sim, é claro! Tom! Ei! 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 Por que você está fazendo isso? O dinheiro nunca vai nos separar. Então, Mandy, já para a escola. Vocês estão atrasados. Temos que ir. Vários hábitos.